Se você quer se tornar um jogador de futebol de sucesso, há algumas dicas que você pode seguir. Treine regularmente. Para se tornar um jogador de futebol experiente, é importante dedicar tempo à prática. Isso inclui treinamentos regulares com o time e treinos individuais para aperfeiçoar suas habilidades. Mantenha-se fisicamente ativo. O futebol é um esporte físico, então é importante manter-se em forma para aguentar o ritmo do jogo. Isso inclui fazer exercícios de condicionamento e seguir uma dieta saudável. Aperfeiçoe suas habilidades. Além de treinar regularmente, é importante trabalhar em habilidades específicas, como chutes, passes e controle de bola. Isso pode incluir treinamento com bola de tênis ou exercícios de controle de bola. Faça uma boa leitura do jogo. Para se tornar um jogador de futebol experiente, é importante ser capaz de prever o próximo movimento do adversário e achar os espaços no campo para dar passes e chutes. Seja disciplinado. Para se tornar um jogador de futebol de sucesso. É importante ser disciplinado e comprometido com o time. Isso inclui chegar a tempo para os treinos, seguir as regras e trabalhar em equipe. Essas são ótimas dicas para ser um jogador de futebol de sucesso. Além dessas, outras coisas que você pode considerar incluem. Faça um planejamento de treinamento. Ter um plano de treinamento bem definido pode ajudar a garantir que você esteja se preparando de maneira adequada para o jogo. Treine a força. Ter um corpo forte e resistente é importante para suportar as exigências físicas do jogo. Aprenda a se recuperar rapidamente. O futebol pode ser exigente. Então é importante aprender a se recuperar rapidamente depois de um jogo ou treino intenso. Aprenda a lidar com a pressão. O jogo de futebol pode ser pressionante. Então é importante aprender a lidar com a pressão e manter a calma em situações estressantes. Seja um bom comunicador. O futebol é um esporte de equipe. Então é importante ser um bom comunicador e trabalhar em conjunto. O futebol é um esporte de equipe.